Ninguém merece esse calor não, meu Deus do céu, é passar mal direto, pressão baixa direto, o desânimo com esse calor todo e o pior, difícil para escolher perfume. Mas mesmo com toda dificuldade, nada melhor do que um momento oportuno para trazer para você agora uma das melhores opções nesse calor nacionais. Não gravei antes porque eu não achei que era o momento, mas agora finalmente creio que seja uma excelente oportunidade de usar um bom perfume que aguente o dia a dia, que exale bem e fixe bem. Estamos falando nada mais nada menos do que Kayak Aero da Natura. Fala perfumola, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Adriano Guimarães e hoje a gente vai fazer a resenha do Kayak Aero Feminino. Perfume fresco, marcante e que combina com qualquer ocasião e que principalmente aguenta o calorão do dia a dia, ainda mais esse super verão que está fazendo no país todo. Bora conferir as notas. Bora! Logo de cara, o Kayak Aero Feminino tem uma abertura de pera, uma pera suculenta, mas nem tanto. Ela tem um ligeiro ressecamento e também um pouco de atringência. Creio que o acorde de sal que o perfume tem faz com que esse perfume traga mais um cheirinho de maresia. E é exatamente o que acontece nesse caso. Não é difícil a gente perceber o cheiro de maresia, até porque o sal, os acordes aquáticos, a molécula aquática que tem nele, remetem esse cheiro de praia, esse cheiro de orla de praia, de sal, de mar, sabe? Além também das frutas e das flores presentes. Mas tudo isso já é bem perceptível logo na primeira borrifada. E tem uma de solução lenta, coisa de 15 minutos que ele vai se desmembrando aos pouquinhos para chegar nas notas de coração. E que também não altere muito da sua proposta. E tem uma boa presença. De cara, ele projeta, assim, uma potência suficientemente boa para não ser nenhuma bomba atômica, mas para ser um perfume marcante, sim. Um marcante que não sufoca ninguém. Agora a gente começa a perceber que ele tem notas florais mais aquáticas, né? Junto dessa molécula aqui, pelo que eu senti no perfume, é o calone. Embora não seja discriminado, o calone está presente aqui. É, sim, uma nota perceptível. Para muitos traz aquele famoso, famigerado, cheiro de ovo. Mas, para mim, isso não ocorre. E, pelo contrário, ele deixou o perfume com essa cara, assim, de perfume marítimo, que eu achei bem legal. E esse calone faz companhia para uma nota interessante, que é o lírio do vale, que é o lírio mais fresco, traz esse aspecto dia-a-dia para o perfume. E também para a fresia. A fresia, ela é comumente encontrada em perfumes com essa característica. E, no caso do Kayak Aero, até um pouco mais, porque ela traz e reforça esse aspecto de perfume floral e aquático. Além do mais, uma novidade que a Natura colocou aqui. Mais uma vez, não sei explicar porquê, creio que seja uma tendência, a Natura começou a trazer características andróginas para seus perfumes, tanto masculinos quanto femininos. E, no Kayak Aero feminino, isso também se aplica. A cor do frasco, a cor do suco, a estrutura, ela é exatamente a mesma do perfume masculino. Então, a gente já deduz que ele tenha algo do perfume masculino. E tem. Ele tem sálvia, ele tem lavanda, ele tem almíscar de base. Então, ele praticamente é uma versão alternativa do perfume masculino. E são notas que dificilmente a gente encontra na perfumaria feminina. Mas são bem interessantes, porque, de toda forma, elas trazem esse aspecto fresco, esse aspecto aromático. Embora a família olfativa aromática não se aplique muito à perfumaria feminina, quase que nunca a gente escuta falar dessa família. Mas ela nasceu ou renasceu na Natura em 2018 e trouxe um perfume, uma alternativa para mulheres e homens que procuram perfumes que tenham essa característica de um frescor prolongado, que tenha uma boa presença e que não sufoque ninguém. Para não falar que ele não tem nenhuma flor que seja de característica feminina, ele tem a peônia, que é uma flor super fresca, alegre e juvenil, que está aqui e tem uma presença até interessante. Não grita muito, mas a gente consegue perceber com uma certa duração aí, após as primeiras borrifadas. E o perfume fica nessas notas por aproximadamente umas 3 para 4 horas. Muito difícil passar disso, a não ser que você tenha uma pele muito boa. E agora, por fim, ele já tem aquela combinação amadeirada, padrão Natura, tem os almíscarys, tem uma molécula sintética, o cachimeira, que também é usado. E para prolongar esse aspecto verde, ele tem um capim cheiroso, o vetiver. Ele fica ali na base do perfume, segurando um pouco mais a onda e prolongando, estendendo essa sensação de frescor. O que é bem legal e atende perfeitamente para quem procura um perfume com essas características. Perfume fresco, de longa duração, agradável e que tem essa pegada de maresia. Totalizando aí agora com as notas de base, mais 4 horas, somando-se no máximo 8 horas. É uma fixação excelente, claro que cada pele varia um pouco. O Kayak Aero masculino ainda ganha em desempenho, porque ele tem algumas notas ali que fazem com que ele dure mais. Mas isso não é nenhum problema, até porque estamos lidando com perfume, que ele tem um pouco mais de volatilidade do que a versão masculina. Entretanto, ele segura muito bem na pele e é uma excelente opção, até porque ele quase sempre está em promoção. Então, ele é baratinho e dura muito. Não tenho muito o que dizer a respeito do Kayak Aero. Só posso dizer o seguinte, ele é o tipo de perfume para quem procura frescor, para quem procura maresia, para quem procura cheiro de limpo, de praia, de férias. Agora, quem não gosta dessas características, corra para longe, porque vai desagradar. Mas quem gosta é um prato cheio, até porque o desempenho dele é ótimo, ele tem um cheiro bem único. E a Natura conseguiu, mais uma vez, fazer um perfume icônico, com identidade, que assim que você passa, você sabe que está usando o perfume da Natura e sabe que, caso você conheça anteriormente, é o Kayak Aero. Mesmo sendo um perfume de 2018, lançado agora, em meio a um mar de perfumes totalmente sem graças e praticamente todos bem repetitivos, a Natura fez um perfume diferente, quebrando a regra, mais uma vez, e ganhando os meus parabéns e a minha admiração. Embora, no primeiro momento, eu tenha ficado incomodado com ele, acho que me justifiquei depois disso, porque já deu para usar um pouquinho, né? Mas nem fui eu, minha noiva usou muito mais. Mas, no caso de dúvida, praticamente recorre a ele, até porque ele é um perfume muito bom para indecisos, né? Está naquela dúvida, daí você precisa de um perfume fresco, está calor pra caramba, e você não quer desagradar, quer o perfume mais assertivo, ele é um baita top of mind, é um brainstorming legal. Agora eu quero saber de você. Já conhece o Kayak Aero Feminino? Você acha que ele vale a pena mesmo? Acha que ele tem um bom desempenho? Sabe por que eu pergunto essas coisas para você? Porque a sua opinião é muito importante e é a sua opinião que molda o futuro do mercado e o atual presente também de fragrâncias nacionais e também, por que não, internacionais. Sem mais por hoje, eu agradeço desde já a sua participação e te faço um alerta, um pedido, na verdade. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fique com Deus e aguardo você nos próximos vídeos. Tchau!